E você, tá afim de mudar o estilo da sua casa? Então aqui uma ótima oportunidade pra você. Se você ainda não conhece, Ratan, Móveis e Decorações, tem tudo em junco, Canadá Índia e Ratan. Como esses dois conjuntos estofados que estão aparecendo agora no seu vídeo. E estão fazendo uma promoção pra arrasar. Mas só amanhã, hein? Tudo, tudo com 50% de desconto à vista. Ou então, 30% de desconto em 3 vezes. Se você preferir, você pode pagar em 6 vezes, sem juros. A gente começa mostrando tecido pra você. Porque aqui eles também vendem tecido. Esse em algodão, tecidos em algodão a partir de 12.800 um metro. Cada estampa mais bonita que a outra. Em chintz, a partir de 20.200 um metro. E emborrachado, a partir de 26.800 um metro aqui na Ratan. Você não pode perder a promoção, hein? E agora esse conjunto estofado que o Tarzan tá mostrando pra vocês. Esse sofá, dois lugares. Também duas poltronas com almofadas em algodão. Tá saindo 1.720.000 à vista. Ou em 3 vezes de 718.000. Agora a gente vai mostrar outro conjunto estofado pra você, também em Ratan. Sofá de dois lugares. E duas poltronas com as almofadas também em algodão. A esse conjunto tá saindo 1.680.000 à vista. Ou 3 vezes de 698.000. Não esquecendo dessa promoção que é bárbara. Só amanhã até as 18 horas. Abre amanhã das 9 às 18 com essa promoção. 50% de desconto à vista. 3 vezes. Você paga com 30% de desconto. Ou então 6 pagamentos sem juros. É pra arrasar ou não? Você muda o estilo da sua casa. Fica super contente. A Ratan fica na Rua da Consolação. 3.114. Aqui nos jardins. E o telefone é 881-1322. Vem correndo pra cá. Só amanhã.